Fala galera, beleza? Olha aí, bora fazer a apresentação dessa S10 modelo Rodeio 2011 Caminhonete muito, muito nova galera, olha isso, que caminhonete sensacional, maravilhosa Nessa cor grafite, que é linda, então bora lá Pra quem não sabe, modelo Rodeio, essa aqui é Flex, tem o modelo diesel e o Flex Essa aqui é a Flex 2011, completa, tá? Ela possui rodas de liga leve, direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado Olha aqui, totalmente equipada, possui os estribos, tá vendo? Olha lá Olha aqui o estado dessa caminhonete de conservação Rodas de liga leve na cor grafite também Modelo, o aro é 16 Tem o estribo, olha aí que bacana Escrito Rodeio Vamos dar um giro aqui nela, rapidinho Essa vem também com capota marítima Olha aí Que legal Vou mostrar o interior dela pra vocês agora No interior pessoal, aqui Na porta, ela possui os vidros elétricos, tá? Nas quatro portas, a trava elétrica E os retrovisores elétricos, beleza? Entrando aqui no interior O freio de mão, no caso, é no pé, tá? Tá bom? Olha aqui, ó A gente faz o freio Aqui é os ajustes dos faróis Certo? O painel da caminhonete Essa aqui, eu vou ligar pra vocês Conferirem É 2011, está com 150 mil quilômetros, tá bom? Caminhonete muito nova Conservada Aqui ela tem a central do ar-condicionado Um rádio também Aqui, ó Central do ar-condicionado a gente coloca aqui E liga o ar-condicionado, tá vendo? Central do ar-condicionado Câmbio manual de Cinco marchas Aqui do lado O porta-luva Essa aqui tem manual Chave reserva Super top O que falta nessa caminhonete Pra falar a verdade São os bancos em couro, né? Mas de resto Ela é totalmente completa Olha aqui O Aqui tem Uma luz, né? Mas é isso, galera Essa aqui é a caminhonete Não tem muito o que mostrar nela, né? Mas o estado de conservação mesmo Muito, muito nova Olha aí, ó Que top Caminhonete é maravilhosa Se encontra aqui na nossa loja Beleza? Deixe um gostei Se inscreva no canal Deixe um comentário aí também Marque os amigos Valeu! Tchau! 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 Tchau!